Família, olha só o meu bolinho pela metade! Quer dizer, pela metade não, mas eu comi quase todo o meu bolinho! E conseguimos também o animalzinho de estimação! E o nome dele, e o nome dele vai ser... Guto! Uhul! O Gutinho nasceu! O seu nome vai ser Gutinho! Gutinho, 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 bonitinho! Tem aqui o Gutinho, ele está ali dentro da casinha, porque eu tenho medo de acontecer qualquer coisa ruim com ele! Então deixa ele lá por enquanto, e eu consegui um monte de comida! Calma aí, deixa eu vir pra cá! Ô Gutinho, deixa eu pegar essa comida assada aqui, colocar essa pra assar, pegar essa aqui já está assada! E agora eu tenho muita comida! Não é tanta comida assim, mas é um pouco de comida! Tá, deixa eu ver! Eu acho que eu vou usar esse aqui pra queimar, tá? Hum, essa cerca eu não vou utilizar por enquanto! Hum, beleza! Vou pegar metade aqui, e vou jogar aqui dentro também! Deixa eu ver, eu tenho sopa! Eu vou comer uma sopinha, em breve! Hum, deixa eu fazer o seguinte! E vou guardar, deixa eu ver os meus minérios aqui! E eu acho que eu deixei um monte de minério aqui! Ah, não é tanto assim! Mas eu deixei um pouco de minério aqui, deixei outras coisas! E comida, agora eu tenho bastante! Tá, deixa eu guardar isso! Hum, que monte de minério que eu tenho! E maçã dourada também, consegui mais! E pingue, né? Ah, esse aqui também, Gueto! Guarda aqui! Isso! Prontinho! Ok! Tá, eu vim pra cá porque eu precisava pegar terra! Cadê? Aqui! Hum, vou pegar um bloquinho só de terra, que eu estou necessitando! Eu vou organizar os meus baús! Não se preocupe, família! Eu vou organizar todinho! Agora, deixa eu vir pra cá! Olha só! Volto eu colocar aqui, ó! Ok! Eu expandi a ilha e consegui cumprir o nosso terceiro objetivo! Agora, eu vou fazer o seguinte! Deixa eu quebrar esse aqui! Oi, oi! Vem pra mim! Oi! Isso, garoto! Não posso perder esse aqui também, não! Vem, vem! Isso! Consegui pegar todos! E agora, eu coloco aqui! Beleza! Expandimos a nossa ilha! Só que tem um porém! Tem uma Lucky Block aqui! Eu vou ter que quebrar ela! Porque ela não pode ficar aqui! Porque ela vai atrapalhar! E aqui, nós iremos fazer um próximo objetivo! Que no caso, é plantar! Fazer uma fazenda! Deixa eu ver aqui! Fazer! Faço uma fazenda de melancias! E o legal é que a gente conseguiu mais! Ih, calma! Oh! Cresceu a nossa melancia! Tá, essa aqui não vale porque eu fiz ela antes de ler o objetivo! Então, essa aqui não está valendo! Mas eu vou pegar de qualquer forma! Porque... Oh, que delícia de melancia! 10 melancias! Eu tenho 10 melancias agora! 10! Você sabe o que é? 10 melancias? São 10 melancias! Tá! Agora eu tenho bastante comida! Deixa eu comer... Primeiro eu vou comer... Ahn... A sopinha! Cadê a sopinha? Vem pra cá a sopinha! Isso! Deixa eu comer essa sopinha! E agora eu vou comer essa sopinha também! Isso! Hum... Que gostoso! Tá bom! Ahn... A próxima que eu vou comer vai ser... Nossa, eu tenho um monte de sopinha aqui! Então vai ser sopinha também! Porque assim vai sobrar um pouco mais de espaço! Porque ela ocupa muito espaço! Agora bora quebrar essa lucky block aqui primeiro! Antes de tudo! Depois a gente continua! Porque... Nossa, mano! Nossa! Se isso aqui cair... Sério! Não! Sério! Se cair alguma coisa que exploda... Vai atingir até a nossa casa! Isso não vai ser legal! Tá! 3, 2, 1... E... Ui! Um bloco de diamante! Muito bom! E o legal é que vai vir outros blocos também! Então bora subir aqui! Beleza! Quebra isto! E agora vamos pegar esses outros bloquitos! Vai vir um monte! Yes! Boa! Eu tive muita sorte agora! Sério! Eu tive... Eu tive... Não! Eu tive muita sorte! Tá bom! Eu percebi que vai faltar algum... Espacinho pra cá! Deixa eu voltar! Eu mantenho isso fechado! Deixa eu vir pra cá! Tem um bloco aqui pra guardar! Hum... Tem um... Blocos aqui pra guardar também! Opa! E também tenho aqui! Beleza! Tinha caído um mudo ali, mas eu não peguei tudo! Ui! Tem um monte de coisa aqui ainda, mas deixa quieto! Deixa quieto! Bora lá pegar os outros blocos! Porque não podemos desperdiçar blocos aqui na nossa aventura no céu! Ui! Caracas! Faltou um espaço aí! Linda! Oi! Ai, ai, ai! Tá! Tudo bem! Eu posso colocar um bloco aqui, ó! Vamos colocar ele aqui! Um bloquinho verde aqui! Só pra me pegar esse aqui e ele não sumir! Boa, garoto! Eu posso colocar outro aqui só pra ficar diferenciado! Boa! Olha só! Aqui vai ser a nossa fazendinha de melancias! Tudo bem! Bom! A gente vai ter que colocar no meio! Eu acho que ele pega um, dois... Um, dois... Quatro pra lá e quatro pra cá! Quatro e quatro! Só que, porém... Se a gente colocar aqui um, dois, três... Então, se eu colocar uma água bem aqui no meio, ele vai pegar todo esse espaço aqui! Então, eu posso plantar a melancia! Só que eu não sei se a melancia precisa ter água do lado! Hum... Não sei! Tá? Eu acho que não! Espero que não! Porque temos apenas isso de água! Hum... E eu acho que eu vou... Precisar pegar um pouquinho mais de blocos! Uh! O que foi, Gutinho? Tudo bem com você, Gutinho? Uita! Opa! Peguei uma carninha aqui! Outra carninha aqui! Não tem mais nenhuma carninha pra me cozinhar! Eu acho que eu vou comer isso aqui depois pra liberar um pouquinho de espaço! Deixa eu guardar uma coisa muito importante! Que, no caso, ele vai ficar junto com os nossos itens preciosos! Que é a nossa batata aqui! Que eu preciso muito dela! Preciso muito fazer uma plantaçãozinha de batata! Deixa eu ver! Eu tenho aqui... Quantos packs de pedra! Hum... Tenho bastante! Se eu pegasse mais um pouquinho, seria muito bom! Só que eu posso fazer uma coisa bem legal! Hum... Olha só! Posso pegar isso aqui! E... Deixa eu ver o que mais! Caracas! Eu preciso de um lugar pra guardar os blocos! Ui! Que baú! Eu poderia guardar os blocos aleatórios! Poderia ser esse aqui! O que? Eu só vou guardar blocos aleatórios! Uhum! Tá! E... Deixa eu pensar... Tô pensando em fazer o seguinte! Pegar esse aqui... E fazer... Uma torre aqui! Um sinalizador aqui pra gente colocar pressa! Pra eu poder pegar pedra um pouquinho mais rápido! E... Então... Eu acho que sim! Eu acho que seria legal! Mas antes... Eu vou pegar aquele ouro lá que eu não peguei ainda! Só que a anta... Só que a anta... Sabe o que ela fez? Queimou o portão! Então eu vou ter que fazer um outro portão! Só que eu vou precisar de madeira! Hum... Deixa eu ver se eu já tenho alguma coisa aqui! Nada por aqui! Nada! Eu teria que colocar uma porta ali, né? Isso! Vamos colocar uma porta! Ok! Ah, não! Porta não! Porta zumbi pode quebrar! Verdade! Então eu vou deixar a porta aqui! Então eu vou ter que fazer... Aqui... Uma outra porteira! Dessa vez eu não vou quebrar! Não vou queimar, na verdade! Isso! Estique! Boa, garoto! Se eu não me engano! É assim! Uau! Boa, garoto! Temos aqui... Uma porteira! Uau! Cresceu outra melancia! Nossa! Agora tá indo muito rápido! A produção aqui está insanamente insana! E olha só! Temos mais madeira aqui! Deixa eu vir pra cá! Quebra aqui! Prontinho! Coloca uma cerquinha aqui! Boa! Tá! Agora bora lá pegar! Caramba! Olha só! A gente precisava melhorar isso aqui! Pra deixar um pouquinho mais seguro, né? Mas tudo bem! Olha só! Tem várias Lucky Blocks pra gente quebrar aqui também! Tudo bem! Vamos pegar isso daqui! Ui! Ai, meu Deus! Calma! Agora deixa eu vir pra cá! Eu acho que vou quebrar esse aqui primeiro! Esse aqui! E agora eu pego esse aqui! Ui! Boa! E agora tem mais aqui! Tudo bem! Pega aqui! Desce! E quebra! Ui! Boa! Não caiu também! E agora aqui! Vamos pegar os bloquinhos de ouro! Calma! Ui! Ai, não! Isso, garoto! Falta apenas um! Apenas um! Isso! Quebra aqui! E aqui! Pronto! E aqui! Nossa! Agora que eu lembrei! Eu não dormi! Então eu não marquei um novo ponto de spawn! Calma! Eu tenho que voltar pra casa! Já vai anoitecer! E... Nossa! Outra melancia! Outra melancia! Nasceu aqui! Olha só! Que legal! Deixa eu pegar aqui! Boa! Agora eu tenho muita comida! Sério! Eu não vou morrer mais de fome! Deixa eu vir pra cá! E... Bora dormir! Uhul! Boa! Agora sim! Marquei um novo ponto de spawn! E com... Não era pra ter acontecido isso! Sério! Nossa! Caracas! Tá! Eu preciso... Arrumar isso aqui! Eu não sabia que eu poderia cair naquele cantinho! Ai! Que triste! Bom! Agora eu nasci certo! Agora eu nasci certo! Tá bom! Agora... Pensar direito! A gente vai ter que dar uma arrumada nisso! Sim! Eu vou ter que colocar alguns blocos ali! Agora que eu percebi que ali... Olha só! Ali tem um espacinho! Sim! Então isso não é legal! Olha só! Coloca aqui! Bloquinhos aqui! Aqui também! Olha só! Beleza! Bom! Agora eu não vou cair mais! Deixa eu colocar mais aqui do lado! Bom! Eu vou utilizar a madeira! Porque pedra está um pouquinho ruim de estar pegando! A gente tem que ficar ali pegando pedra! Pegando pedra! Isso não vai ser legal! Deixa eu comer aqui! Não dá pra comer ainda! Tá! Deixa eu vir pra cá! Vamos pegar mais madeira! Ok! Deixa eu pegar aqui 10 madeiras! Deixa eu voltar pra cá! E vamos refinar a nossa madeira toda! Prontinho! Prontinho! Tá bom! Cuidado, cavalinho! Cuidado! Cuidado! Que eu tô perigoso! Tô brincando! Mas deixa eu... Eu não sei por que eu tô colocando ali, né? Aqui está seguro! Então não é necessário a gente colocar ali! Então vamos fazer o que é necessário! Que no caso é colocar a água aqui! E vamos cumprir mais um objetivo! Volta pra cá! Abre aqui! Fecha! E agora deixa eu pegar... Deixa eu pegar um balde! Eu não fiz um balde ainda! Não, quer dizer... Eu tenho um balde! Ele está por aqui! Deixa eu guardar isso! Guardar isso! Eu ia fazer um sinalizador! Mas por enquanto não! Deixa ele quietinho ali! Deixa eu vir pra cá! Cadê? Ué! 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 Peraí! Cadê os baldes? Calma aí! Alguma coisa não está certa! Onde eu coloquei meus baldes? Eu tenho certeza que eu tinha pelo menos um balde! Tudo bem! Se eu não estou encontrando... Eu vou pegar aqui e vou criar outro balde! Deixa eu vir pra cá! E para criar aqui o nosso baldezinho! Prontinho! Tá! Vem pra cá você! Porque talvez eu precise de você! Vem pra cá! Vem pra cá! E... Pronto! Deixa eu pegar aqui o balde! Pegar a nossa água! Ok! Vou ter que quebrar isso, né? Pronto! Veio uma semente! Ui! Eita! Agora que eu pensei aqui, né? Com a cabeça! Pensei com a cabeça! Eu tenho que colocar um pedra e agulha aqui! Porque senão o nosso cavalinho pode cair ali! Vem pra cá! Eu acho que vou tirar esse bloco daqui agora! Que ele está feio aí! Oi! Sou burro! Tá bom! Deixa eu pegar isso! Tá! E tapar aqui novamente! Prontinho! Agora tira isso! E... Vem pra cá! Boa! Bom! Agora é só colocar a nossa aguinha aqui! Bang! Bang! Bom! E cadê a minha enxada? Ela não tá aqui! Ela não tá aqui! Ou enxada! Vem pra cá, enxada! Vem pra cá! Uh! E agora cadê a nossa enxada? Deve estar por aqui! Tá aqui! Opa! Isso! Guarda isso! Guarda aí! E pega! Quer dizer, peguei a enxada já! Vem pra cá! Abre a porteira! E bora colocar aqui! Quer dizer, arar a nossa terra! Hum! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou tentar! Não sei se vai dar certo! Mas eu vou tentar fazer aqui! 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 E aqui a nossa plantaçãozinha de melancia! Tá! Ah! Cadê? Pega isso! Vamos colocar aqui! Bang! Bom! Essa aqui é certo que ela vai nascer! E agora pega isso aqui! Hum! Mais quatro! Vai dar certo aqui! Coloca aqui! 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 E vamos pegar mais... Deixa eu ver... Mais uma semente! Isso! E temos aqui a nossa fazendinha! Fazendinha de melancia! Bom! Esse espaço de cá, né? Eu não posso usar! Nem esse do meio aqui! Porque às vezes ela pode crescer pra cá, pra lá! Não! Na verdade, esse espaço aqui eu posso usar! Esse aqui, ó! Aqui e aqui! E no caso, eu vou fazer o quê? Polimil! Ui! É! Posso fazer tudo aqui! Com esse aqui também! Beleza! Eu vou jogar aqui! Porque vai crescer graminha! E pode ser que... Ah! Nasça um pouquinho de semente! Isso! Ué! Aqui não dá! Nessa terra não dá! Uau! Como assim não dá? Que estranho! Tá! Tem que... Deixa eu tentar aqui! Aqui também não dá! Ai! Ferrou muito! Como é que eu vou conseguir sementes? Era pra dar! Não é? Eu acho que era pra dar! Não sei porquê! Não consegui! Estranho! Isso é muito estranho! Deixa eu voltar pra cá! É! Não deu! Eu queria muito utilizar isso pra fazer crescer graminhas! Pra eu tentar pegar uma semente! Mas não consegui! Não sei porquê! Eu acho que antigamente dava, né? Não, quer dizer... Era pra dar! Não faço a mínima ideia! Será que é só na grama? Agora me deixou confuso! Mas bom, família! Vou ficando por aqui! Abraço! Beijo no coração! Concluímos aqui! Mais uma conquista! Que é fazer uma fazenda de melancias! O próximo é... Faça uma fazenda de abóboras! Ué! Eu tenho semente de abóboras? Não sei! No próximo episódio eu vou ver! Família! Abraço! Beijo no coração! Vejo vocês no próximo vídeo! Fui!